A Câmara de FOTOGRAFIA 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 Vilma, há quanto tempo é que trabalhas em fotografia? Trabalho em fotografia já desde 2008, como fotógrafa, mas como modelo desde 2004, portanto, já há bastante tempo. Como é que tu decidiste passar para trás da câmara? O que é que te apaixonou nesta área? Eu sempre gostei de imagem, tudo que fosse ligado à arte, sempre gostei. E na altura fazia fotografias e havia coisas que eu não conseguia que certos fotógrafos fizessem, porque tinha uma visão muito própria e tinha ideias muito concretas na minha cabeça. Então pensei, por que não tentar eu fazer? E se calhar até consigo os resultados que procuro. E foi um bocadinho por aí que comecei na brincadeira, então a tentar fazer com amigas, que era um deles também que trabalhavam comigo. E as coisas foram acontecendo, portanto, foi gradual. Fizeste alguma formação na área ou és uma autodidá? Formação fiz durante dois meses, sensivelmente, se não me engano, e acabei por desistir. Por isso, simplesmente, porque o curso era um curso muito virado para o analógico, mais para o tradicional, por assim dizer, e a minha ideia sempre foi fazer pós-produção de imagem, fazer fotos de montagem e por aí fora. Tu tens um registro muito próprio, inclusivamente gostas muito de fotografar pessoas como se pertencessem a outra época que não esta. Porquê que tu gostas tanto da época mais vintage? Eu acho que é mágico. Eu costumo dizer que gosto de fazer magia, vou fazer a minha magia. E no fundo é isso. A fotografia é recriar sonhos, são coisas que eu vejo na minha cabeça e que recrio. Eu acho que, hoje em dia, a moda tem um conceito muito específico. E eu gosto de nos transportar um bocadinho para o efeito, para vermos o tipo de imagem. É um tipo de imagem um bocadinho mais cândido, mais pintura do que propriamente fotografia. E acaba por ser por aí esse ar mais de arte, mais de quadro, que me fascina também. Que tipo de trabalhos é que tens feito? Editoriais, fotografia para books, modelos em campanhas? O que é que tu tens feito? Tenho essencialmente feito trabalho ligado a algumas marcas portuguesas. Trabalhei com a Nol, uma marca de joias, que é tudo feito em Portugal. Trabalhei com uma marca de vestidos de noivas, a Maria Carina. Também é tudo feito cá em Portugal, em Lisboa. Trabalho também muito com lojas vintage em Lisboa. O caso da Veronique é um dos exemplos. Tenho feito também agora catálogos de t-shirts. Alguns designers têm marcas de t-shirts e procuraram pelo estilo mais alternativo, pelo estilo de tatuagens e piercings. E fiz também um catálogo há pouco tempo. E é essencialmente por aí. Tenho alguns books. Obviamente pessoas que procuram fazer os books. E pronto, é essencialmente isso. E o que é que nós vamos ver hoje? O que é que tu vais fazer hoje? Hoje vai ser um desafio engraçado. Hoje vou ter três meninas que vieram ter comigo para fazermos um projeto ligado a uma marca de sapatos, que é a Menenguine. É uma marca italiana que é feita manualmente. E achámos que o tempo estava de acordo com os sapatos. São sapatos muito coloridos. E em conjunto com a Veronique vamos fazer um styling vintage e fresco. E vamos fotografar as meninas também num ambiente mais de Lisboa, para dar um ar contemporâneo e vintage ao mesmo tempo à sessão. E quem nos está a ver, como é que te pode contactar? Como é que pode chegar até a ti? Para me contentarem, basta enviarem um e-mail para vilmacostafoto.gmail.com Ou podem passar no meu Facebook, procurarem por Vilma Costa Photography, facilmente vão lá ter. E tenho um site pessoal, onde eu tenho todo o meu portfólio, que é o behance.net.vilmacostafoto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.